E aí pessoal, beleza? Eu sou o Dual. E galera, vamos trazer aqui hoje mais um vídeo pra vocês. Dessa vez vai ser de Pro Evolution Soccer 2018, pros íntimos pés, véi. Então pessoal, eu não ia trazer essa partida de vídeo, mas depois no final resolvi porque. Vocês vão ver o conselho que o Yuga Gamer, que o ganador vai estar na descrição, ele deixa nesse vídeo pra vocês. E o final dessa partida aqui, eu não vou falar o que vai acontecer. Não quero dar spoiler. Então pessoal, se é novo no canal, seja muito bem-vindo. Temos vídeos diários, tá? E se vocês querem que eu traga mais vídeos de pés, é só deixar aí na descrição, beleza? Então, fiquem com o vídeo. Eu vou perder todas, cara. Eu não vou ganhar uma com esse time. Ah, perdi. Nossa senhora, pelo amor de meus filhinhos. 2 horas depois. Ah, vai. Vai te c***er, Mufon. Pô, goleiro fila da puta. Pô, a gente cruza o bagulho, o cara tá lá no meio da área dele pra pegar a bola. E começou o jogo. Eu acho que eu devia ter vindo com o Maradona, hein. Eu sei que no final ele vai jogar pro Cristiano Ronaldo, né? Olha lá. Falei que ele ia jogar pro Cristiano Ronaldo? Só botar uma marca ao Sãozinho. Marca ao São. Olha só. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. O cara botou marcação individual. Caralho. Pra que ficar goleando desse jeito, velho? Você já tá ganhando os filhos da puta. Só arrombado. O cara vai ficar fazendo um gol atrás do outro pra ficar humilhando, mano. O time dele tá entrosado, né? Aí, ô, trouxa. Tente o perigo aí, ó. Palhaço. Deixe nervoso não, que eu jogo melhor, velho. Quanto mais raiva eu tô, melhor eu jogo. Ih, rapaz. Assim que é bom. Toma. Perdeu o cara. Eu errei o Goku Bolt. Eu sou muito ruim. É mesmo, ué? Como é que eu erro um gol desse, cara? Olha esse, caralho. Linda. Linda que você interceptou. Cara, é muito azar pra uma pessoa só, na moral. O cara vai ficar fazendo um gol atrás do outro, cara. Daniel Alves jogando no meio de campo. Essa organização tática maravilhosa. Se for pra perder, vou colocar um time de bola branca, mesmo. Tô nem aí. Porra, tô boladão aqui, velho. Perdi um gol incrível, incrível. Aí, o cara vai ficar fazendo um gol, vou tirar os três atacantes, meu. Se for prazer, vou colocar isso aqui. Ele foi o mais bosta que tiver aqui. Vou colocar aqui. Ele vai jogar pro Cristiano Ronaldo de novo. Ah, a máquina sai. Ah, o Cristiano Ronaldo é muito rápido. Minha nossa. Mano, os caras estão demorando muito pra chutar. Eu dou o comando, mas não tá chegando no momento certo. Ele tá dando um passo a mar pra correr. Poxa, duas vezes já aconteceu isso. Chegando cara a cara com o goleiro, o maluco tá dando um mole desse. Agora tá vendo que eu não gosto de futebol, né, velho? O cara vai ficar jogando essa porra só pra perder, foda. Olha a puta. Pra que eu passe o raiva, mas não consigo não parar de jogar, velho. O cara tá fazendo outro gol, não sei porquê, velho. Vai mais, só fazer, fica à vontade. Vou até parar o jogador, eu tenho que ficar parado com o boneco. E aí? Que isso, rapaz. Que isso, 8 a 0, vou fazer o quê? 8 a 0 já. Tá igual o Santos e Barcelona. E Barcelona, pô? Não, esse time do caralho, Carlos, o de Cavani, só o personagem apelão. Esse maluco que tem o jogador já... Ah, não! Foi? Achei que a bola fosse pra fora. Toma, fila da puta. É, esse primeiro tempo não foi bom. Cara, eu tô sentindo que se eu não fizer o primeiro gol, se eu não fizer o gol, eu vou me ferrar. É mesmo, é? Não fizer primeiro que o maluco. O maluco. O cara botou marcação individual, velho. Só pro meus pontos não sobressaírem. Que maluco. Não, eu vou, não vou, não vou. Alex, 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 Alex Vidal! Porra! Alex! Lindo! Lindo! Lindo lance! Cagada, mas foi bonito. Foi bonito que veio carregando lá de baixo. Linda roubada de bola. Saca o Tony Croix. Toca pro Croix. Toca pro Croix. Vai, Croix! Vai, Croix! Não! Não é assim! Como é que eu sou tão burro, cara? Que loucura! O tempo não acaba logo. Que bolado se não jogou muito longo. Eu tô vendo. Eu vou jogar 5 minutos só. Eu queria que fosse 5 minutos pelo menos. Se eu pudesse escolher pra um modo, seria contra a máquina. Aquele modo contra a máquina 10 minutos é um saco. Na moral. Ah, o cara fica fazendo gol. Ficou fazendo gol que nem retardado, velho. Ele fala que ele vai fazer gol. Meu time é uma bosta. O Vidal sai da marcação do Cristiano Ronaldo. Cara, na moral. O cara manda todo jogador, aperta todos os botões do controle pro jogador. O cara todo mundo vai ser onde vem. Nossa! O cara aí, ó. Alex Vidal. O cara tá jogando muito. O cara tem que matar esse moleque desgraçado do caralho. Virgem. Um chibiu, né? Falta isso na vida dele? Falta, muito. É tão bom, velho. Você, 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 você ir lá, mano. Tá, chegar de noite. Tá, tá, tá. Você viu? O cara não tá isso, mano. O cara da puta. Não sabe nem o que que é. Não sabe nem o cheiro que tem. O cheiro que tem. Pelo menos a minha é gostoso, velho. Que cheiro é bacalhão, velho. Cascando o bico aqui, na moral, velho. Porra, Alex. Por que que você não foi, Alex? Cara, meu zagueiro tá aqui na frente, velho. Mano, a vida do Bolt tá difícil. Tá difícil. Tá difícil. Ah, já tava impedido. Tava impedido, pô. Mas mesmo assim... É, tá difícil pra ele, cara. Tô com pena do menino Bolt. Eu preciso fazer mais um gol de qualquer maneira. Nem que seja gol contra do maluco. 10 a 0. Pô. Eita, pô. Ah, que aí é virgindade, né, velho? Não. Ah, é, né? Nunca vi o Shibiu, né? Não é, mano? Nunca deu um tapa na cara da gata. Tem quem fala que o Shibiu não faz isso, não. Não. Ai, ai, ai. Ah, agora quer ficar no taquinho de bola, né, safado? Toma aí, ó. Isso aqui é roubada de bola, rapaz. Preparador especial. Pô, já dá pra ocupar o Messi bem já, velho. Olha que preparador aí. 4 mil. Ó. Cara, eu não... Eu tenho um só, velho. Preparador especial. Tenho o maior medo de gastar ele num cara... Em qualquer um aqui. Por isso que eu tô esperando tirar. Ou o Messi, ou o Cristiano Ronaldo. Nem lá. Ah, eu já tenho o Messi. É, eu já tenho o Messi. É, tu tem o Messi, você pode fazer isso, pô. Se eu tivesse também, eu já teria upado. Eu não tenho um cara ainda que eu posso falar assim, ah, eu vou upar ele. Não, porque eu posso parar de usá-lo. É. Meu ataque, pelo menos, eu já sei que eu vou parar de usar. Eu não vou usar, tipo, Maradona, Bolt, para sempre. O gol, quer pra mim jogar o desafio de pontos? Ah! Tomei o gol. Meu Deus. Pra mim jogar o desafio de pontos? É a primeira opção do online aí. Você tem que ganhar... Tem que fazer 4 pontos em 3 partidas. O cara... O cara fez o gol em mim aos 91 minutos. O jogo acabava em 91 minutos. É muito azar, véi. É muito azar. Perdi muito gol, ó. Perdi muito gol. Ai, ai, ai. Tá triste. Pessoal, então é isso aí. Esqueça de avaliar, se possível comentar. Se é novo no canal, seja muito bem-vindo. Temos vídeos diários. E o primeiro link na descrição vai estar o canal aí do Ryuga, que foi o cara que tá me ajudando aí, ó. Tá participando aí, cedendo a sua voz para esse vídeo. Tem algum recado pra dar, maninho? Tem, tem, mano. Como um chibinho, véi. É a melhor coisa. Então fica essa lição, gente. Ai, ai, ai. Valeu, pessoal. Falou, até mais e fui!